Ó, os piás tão entrando lá, ó. Cês viram onde que os piás entraram lá? Então, seguinte, mano, é uma das primeiras lendas, né? Uma das primeiras lendas que eu acho que o Renato foi. E eu queria ver, e o Tiago, nós tivamos passando aqui com o Tiago Furacão. Tiago Furacão, ó, essa é uma das primeiras lendas do Renato Garcia. Foi a mentira. Eu olhei essa daqui, falei, será que é essa daqui? Não, porque tem maquinário, não tá abandonada. É óbvio, né? Ih, mas tem uma igreja ali no meio do mato. Que eu vou tentar filmar aqui pra vocês, ó. Olha lá. É uma igreja bem grande, pelo que eu tô vendo aqui de fora. Os meninos já entraram lá. E eu vou fazer uma trollagemzinha com eles. Eu vou fingir, eu vou lá também, olha o cristão. Eu vou lá e vou fingir que torci a perna, que caí e tal. E vou fazer o Tiago e eles me trazer pra cá. O Tiago, mano, pra quem não sabe, o Tiago tem 60 quilos. Eu tenho 150. Dá três Tiago, vem dizer. E eu quero ver se eles conseguem, numa hora de apavoro, me tirar. De um perigo, possivelmente. Nós estamos bem no interior aqui de Londrina, bem mesmo no interior. Eu vou entrar aqui, ó. Já dá pra ver rumores da igreja. Mano, o que vocês acham, galera? Bota aqui nos comentários. Será que o Tiago e os meninos... O Lomba tá junto, mas alguém vai ter que gravar pra mim. Vocês acham que eles vão conseguir me retirar daqui desse lugar e ir até o carro? É longe? Bota nos comentários aí. Ó, essa é a igreja. Caralho, que buraco isso aqui, tatu? Mano, olha lá, eles estão lá dentro gravando. Ó, estão lá dentro gravando. Ah, é uma igreja legal, mas uma igreja oca. Eu nunca tinha vindo aqui, primeira vez. Olha o tamanho de essa árvore. Uma igreja oca por dentro. Provavelmente já foi usada pra muita coisa aqui. Hoje em dia ela tá sem telhado. Mas vamos entrar ali pra conhecer. Foi uma das primeiras aqui do Renato Garcia. Olha aí. Tá conhecida como a igreja do Bully. E aí? Vamos entrar, uma igreja oca. Mano, que foda, né? O cara já olha aqui e já vejo umas coisas que eu já não gostei. É, pichação, né, mano? Um exemplo. Aqui, ó. Aqui é uma outra religião, que é o budismo, pelo que eu tô vendo. A arte ficou legal. Só acho que no lugar errado. Umas outras pichação aí. Querendo ou não, isso aqui é uma igreja, né? Ou já foi uma igreja, não sei. Mas eu acho que os caras tinham que respeitar um pouco mais. Você não acha? Ah, com certeza, né, cara? Aqui é conhecida como o quê? Ó, aqui, que nem eu tava explicando pro Lombardi, eu não sei muito bem a história daqui. Mas aqui nessa igreja, eu não sei se no dia que aconteceu a tragédia, se tava tendo um casamento ou se tava tendo uma missa, né? Uma celebração de missa. Um rapaz, ele entrou por essa porta e esfaqueou uma mulher daqui. Dentro da igreja? Dentro da igreja. E ela morreu dentro da igreja. E diz o ditado que quando acontece um assassinato dentro da igreja, diz que essa igreja tem que ser fechada por 100 anos. Pra depois ela ser reativada. Sei não, hein? Quem você achou? O Renato já veio aqui. O Renato já veio, né? O Renato já veio. É. Bem diferente, né? E ele que descobriu essa história aí. Ó, sabe que uma coisa interessante, Beto? É que ali eu tava falando até pro Thiago ali, cara. Como é que ninguém roubou aquilo ali? É tudo mármore, cara. Ali, ó. Mano, os caras roubam, né, mano? Não, mas ali, ó. Tudo mármore, assim, em cima, cara. Ó, gente. Não roubaram? Não, aí, ó. Tudo mármore, ó. É verdade, não roubaram. Ela tá aqui. Provavelmente que aqui devia ter imagens de santo, né, Thiago? Sim, provavelmente imagens de santo. Aqui, eu tava falando. Eu acho que talvez eles guardavam a hóstia. O que é a hóstia, Thiago? A hóstia é a comunhão, né? Que o pessoal toma, né? É o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. E, o que foi? Eu imagino que seja assim, ó. Não seja nem a hóstia aí. Porque, tipo assim, ó. Não é qualquer um que pode vir e pegar a hóstia. Sim, mas eu acho que tinha, tipo, uma portinha aqui. Não, mas é que, tipo assim, ó. A pessoa tem que estar em comunhão com Cristo. É. E daí, o que que acontece? A hóstia é feita em algumas datas. Eu posso falar pra vocês. Que eles trazem ali o cálice com vinho, que é o sangue de Cristo. E a hóstia, que seria o corpo de Cristo. Então, tipo assim, eles fazem em algumas ocasiões. Não é sempre. O que que eu acho que era aí? Eu acho que tinha imagens de santo aqui. Lugares pra acender vela, tá? E pode ser um lugar aqui também, que seja, como quando o pessoal usa, porque tem um santo aqui. Vamos botar, só despedir. Você vem aqui, você é devoto dele. Você faz alguma coisa e bota uma quantia. Um valor de grana. Entendeu? Eu acredito. Então, eu acredito que se ela tá aqui, se tu vê, tem uma pequena bíblia embaixo, né? É. Ou era, mas os caras até picharam. E ela tem alguma coisa escrita aqui, cara? Tem, tem. Aqui atrás, o que que é? Eu acho que era sacristia. Sacristia? 17 de 10 de 1950. Ah. Outra coisa que eu tô observando aqui, ó. Não sei se vocês já viram. Mas lá em cima tem um tijolo que caiu o reboco do tijolinho lá. É um tijolo maciço. Tá vendo que tem inscrição, marca no tijolo? Olha, você tá vendo? É verdade. Viu lá? Aqui em cima dele, né? Viu? Cara... Se arrumar. Se arruma, rabatina, aquelas coisas todas. Pega o coroinha pela mão pra trazer pra ir pra missa. Eu sei, mas eu gostei, cara. Legal. Legal mesmo, ué. Só que foi de retomada, né? O telhado dela já acabou, assim, né? Sim. Sabe o que seria interessante? O novo conceito de igreja, ó. Olha só. Tudo fechadinho aqui, mas tudo aberto aqui. Olha que legal, cara. Aí, tá na igreja, molha tudo. Não, mas... Conchove, molha tudo, fiel daí, Thiago. É. O criançado vai ficar frio. Thiago, tu já veio aqui à noite? Cara, à noite eu vim uma vez só. Você nunca veio, tipo... Não viu nada diferente? Não, isso tem muito barulho. O aparelho detectou bastante presença. Sim. Vou falar pra você de noite aqui. Tem anel de ouro, hein? Dá arrepio, hein? Foda, hein? Ó, Loba, primeira vez que você veio numa igreja assim, hein? Eu, a primeira vez, mano. Essas condições, é a primeira vez. É a primeira... É a primeira vez. Saber o que que passou tanto... Cara, mas você não... Tanta história. Quantos anos você acha que tem isso aqui? Cara, você viu no Thiago, disse que tem mais de 100 anos. Ô, Thiago, mais de 100 anos? Mais de 100 anos. E o sino? Toda igreja tinha um sino. 1.950, filho. Mentira. Ah, marcada ali. Aonde? Ih, ó. Essa igreja aqui, ó. Provavelmente ela foi ativada dia 17 de 10 de 1950. Caralho. Velho, hein? 50 em quantos anos, então? 100 anos? 50? É, mas estamos em 2023. 73. 73 anos? É. Então, aí ela tem que esperar 100 anos pra... Diz onde tá. E você acha que vão abrir desse jeito que tá? Ah, não. Você abriria? Não, abriram o outro na frente, né? Pois é. E tá quase abandonado aquela linha também. Mano, eu achei legal. Achei legal, só que, tipo assim, eu vou ser bem franco pra vocês. Tipo, eu só não curto essas coisas de pichação. Pois é, né? Eu acho que tem uma falta de respeito com a religião. Mas aquele desenho, aquele lá, será que é pichação? Aquele que parece um sino com duas caras ali, ó. É um budismo? Pois é, mas aquele não é. Não condiz com um católico dele. Não. Não, não é isso aqui, ó. Não é isso aqui atrás, aqui, ó. Isso aí é pichação. Será? Não, mas aquele lá, e aquele lá? Aquele lá não tá com cara de pichação, boto. Não. Mas é legal. Você viu aqui fora como é que é? É todo mato aí. Mas, cara... Ele disse que tem poço aí também. Ô, vou fazer uma trolagem com o Thiago. O que vai fazer? Vou fingir que me machuquei. Você não bota a mão em mim. Fica apavorado, você fica apavorado. Mas não bota a mão em mim. Pra fazer eles me carregar. Fazer eles me carregar até o carro. Mas estão indo ali, estão indo ali. Não vai mais pra lá que eu vou entrar pra dentro e vou cair aqui. Ó, tá. Mano, mas olha só. Isso aqui eu acho que tinha que ter casas perto. É. Eu acho que tinha casas... Ô, Thiago! Eu acho que tinha casas pra dentro, eu acho. Hã? Hã? Ô, o que foi? Caralho, Thiago. Ixi. O que foi? Não, 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 pera aí. Não estica, não estica, vai doer. Não, vai devagar, pera aí. Tenta se apoiar, tenta levantar. Ah, cara, para, para, para. Ai, viado, pisei em falsa ali. Ixi, cara. Não, não, vamos embora. Por isso que o ruim desse lugar abandonado é isso, cara. Tem uns buracos, cara, nem vi, cara. Aqui, olha. Tem que coisar nessa coisa aqui. Não sei, mano. Pisei em falsa, viado. Ah, meu Deus do céu. Você me ajuda a levantar aí, Thiago. Não, 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 não. Consegue, cara, velho? Calma, 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 calma. Tenta pôr o pé no chão. É? Tenta pôr o pé no chão. Ah, tenta pôr o pé no chão, não consigo. Não dá, será? Não, mas tenta, tenta, tenta. Não. Tenta para ver se não consegue. Não dá. Tenta pôr assim devagarzinho. Não dá, velho. Olha, caralho. Como que vai descer aquela rampa lá? Não, você não vai ajudar. Não dá, velho. Não dá, velho. Não dá, velho. Não dá, não dá. Senta, senta aqui. Vai ter que chamar ambulância. Viado, não dá para... Nossa, mas onde nós estamos, cara? Não vai nem funcionar o celular aqui. Vai ter que pegar o carro e... Traz o carro aqui dentro. Você apoia nas costas do cabeleiro? Ah? Você apoia nas costas do cabeleiro? Será que... Quem não consegue? Vai, vai, vai. Vai, Thiago. Não! Ah, Thiago. Ah, não, Thiago. Ah, moço. Aí você bata eu, velho. Ah, Thiago. Ih, outro escadeiro. Nossa, e agora? Não, velho. Aí você... Olha as costas, velho. Não, vai ter que... Esse caçador é assim, Thiago. Ah, mas... Caçador não, ou um trator, caralho? Porra. Nossa. E agora, cara? Ela ferrou, velho. Eu nem posso tentar te levantar, cara. Porque eu tenho as costas machucadas. E se for ali no... Pedir um trator, alguma coisa? Porra. Onde? Eu vou sair a minha perna machucada assim, pra mim não ir a dar. Não estou. Vamos rolando ele, velho. Vamos rolando a tua cara, cara, saco. Pô, eu estou. Não, vai, vai. Mas você vai ter que ir apoiando devagar, mas senão vai... Não, esse pé, esse pé... Não, esse aqui. Eu vou ajudar, Thiago. Eu estou com as costas machucadas. Não consigo mesmo, velho. Você não consegue? Não consigo, eu estou com as costas machucadas. Você está levantando. Mas nós três. Nós três, quer ver. Vai, Thiago. Ih, mas vamos levar ele de costas? Não. Agora os dois ficaram... É, não é fácil, não, velho. Ah, não é fácil. Olha lá, força, velho. Pesado. Calma, está fazendo show. Ele é pesado. Vamos espiar novo, desses não vão conseguir. Ah, não parece, mas ele é pesado. Não, é que não é pesado. É vocês que estão fracos. Mas não parece, mas ele é pesado. Eita, vocês dois conseguem, ele que... Vai, eu vou me derrubar de novo, desgatado. Espera aí, espera aí. Ah, você não parece para nada, velho. Deixa que eu vou sozinho, velho. Para para nada. Você vê errado, não parece para nada. Vamos machucar de verdade. Mano, espera aí. Não, isso aí, isso aqui que é. Olha só. Eu só posso tentar testar vocês, Thiago. Ah, você está... Não, até aqui, aqui, oh. Estão bem, velho. Ei. Mano, já, não, não se machuque. É, já viu que já era. Não se machuque. Já é. Se não machucar, os caras vão te deixar. E outra, me derrubaram, pediu quebrado, mano. Não, não deixou, não. Ah, não, não iam deixar eu aqui. Iam fazer o quê? Não, ia ficar aqui com você, velho. Ah, ia ficar fazendo o quê aqui comigo? Ah, mas nós não é guindasso. Mano, não dá para confiar, viu? Por isso que eu tive. Se machucou uma lenda, vai morrer na lenda. Mas ia chamar um tanto, homem. Se depender dos dois, hein? Não, se depender dos dois, hein? Não, velho. Não, velho. Mais um pouquinho que você, né? Ah. Eu quero dizer uma coisa, hein? Eu escutei uma sonorização e que um dos dois, eu acho que me encheu a calça. Me encheu a calça. É, mas um dos dois aí tentou, cara. Mano, ô, Tiago, quem é, viadrão, é caçador? Tu não quer ser elite? Como é que tu vai tirar um elite da... Ah, mas, filh, nós tentamos, velho. Apesar, né? Marrar o cabo de aço para ele puxar com o carro dela. Olha, sabe o que eu fazeria? Hã? Ir embora e deixar o cara ir. Não, mentira. Mentira, eu não, eu ia vir com o carro até aqui dentro. Mas não dá para vir lá. Ah, mas o meu dá, eu consigo. O que você achou de ser, Lom? Carreiro que fez um dos dois. Bom, Lombo, a hora que vocês vieram, eu estava mosqueando para cá, eu falei, Lombo, é uma trollagem, é uma trollagem, é para eles se ligar, tá ligado? Ah, não, é cabeça? E por isso que eu fiquei lá no carro, lá, esperando vocês não entrarem. Ai, minhas classes machucadas, era ele, já sabia, hein? Claro. É, claro. Pai, Tiago, foi uma trollagem física do Tiago aqui na lenda. Tá, olha, vou. Qual dos dois foi que... Qual dos dois enfiou as calças? Não, eu não. Eu tenho um. Eu tenho certeza que é aqui. Pode trocar as calças. Rapaziada, foi uma trollagem, mas isso aqui tem uma história, né? Tem outra história. Ah, agora tem outra história. E o Renato já veio aqui também. Então, mano, é isso aí, eu deixei. Ó, só para mostrar. Vocês vão treinar, hein, seus viados? Vão treinar, viado, porque se acontece alguma coisa, vocês não pregam para nada. Ah, mas porra do céu. Ah, e se você se machucar, se você se machucar, eu consigo levar os dois lá no ombro para fora. Ah, mas é forte. Ué, então, e você, por isso que não come nada, é um passarinho. Os dois se machucar, eu levo os dois para fora. Eu também. Um cada ombro. É assim, eu também. É isso aí, galera. Se você gostou desse outro lado, deixa o like e se inscreve no canal. Tiago também se inscreve no canal. Tiago está arrumando 500 caras, Tiago. 500 caras, se Deus quiser. É isso aí, mano. É isso aí, mano. É isso aí, vocês dois, hein? Uma formiga carrega 100 vezes o peso dela. É verdade. Vai ter o próximo vídeo, agora eu não vou ficar brigando.